Música Olá, bom dia, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã dessa segunda-feira já está no ar. Uma jovem tenta impedir que a família fosse assassinada e morre depois de levar um tiro de um traficante na Zona Leste. O repórter Danilo Alves traz as informações. Nós estivemos no velório da Ana Cristina, ela que morreu na manhã de ontem, depois de dois dias internada no hospital e pronto-socorro João Lúcio. Ela levou um tiro no rosto de um traficante por conta de desavenças relacionadas ao tráfico de drogas. Não que a moça esteja envolvida com o crime, mas sim que ela não compactuava com as práticas realizadas aqui na área. A mãe conversou com a gente o que foi que aconteceu na sexta-feira. Gente, quando eu me deparei, ele já vinha entrando na porta da minha casa. Eu ainda tentei fechar a porta, mas eu sabia que eles iam atirar, porque eu já tinha usado as armas. E o que aconteceu? Ela viu, o outro meu filho de 13 anos estava atrás de mim, nós três estávamos dentro de casa. Quando eu me deparei, uma situação de frente de um, frente a frente, porque eu sabia que um dos três ia morrer ou nós três ia morrer. Apesar da família já saber quem são os suspeitos que mataram a filha, eles decidiram não contar, se reservar ao direito de ficar calado. Mas a delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. E hoje ou amanhã a família já deve ir até a delegacia prestar depoimento. Eu volto com você no estúdio. E nesse domingo, um acidente deixou uma idosa presa nas ferragens e causou lentidão na Max Teixeira. TRE decide hoje se afasta o governador José Melo. Vamos ao nosso resumo de notícias. Mateus Sabino Tavares, de 16 anos, foi morto com um tiro nas costas na tarde deste domingo no São José 1, Zona Leste. Segundo testemunhas, o adolescente estava correndo na rua quando foi abordado por um grupo de homens. Um deles sacou uma arma e atirou contra Mateus. Segundo a polícia, o crime pode ter sido um acerto de contas, já que a vítima estaria envolvida com furtos na área. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Neste domingo, uma colisão entre um ônibus e um carro na Max Teixeira, Zona Norte, deixou uma idosa gravemente ferida. O acidente foi por volta das 11h30 da manhã, quando um Fiat Uno ultrapassou o sinal vermelho e bateu na lateral de um ônibus. No carro estava um casal de idosos. Segundo o corpo de bombeiros, o motorista teve lesões leves. Já a outra idosa, que estava no banco de carona, sem o cinto de segurança, ficou gravemente ferida. Ela ficou presa nas ferragens e precisou da ajuda do corpo de bombeiros para ser retirada. Ela foi socorrida por uma ambulância do SAMU e levada ao pronto-socorro João Lúcio. A presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargadora Socorro Guedes, deve decidir hoje sobre o afastamento do governador José Melo do PROS e do vice-governador Henrique Oliveira do Solidariedade. Eles foram cassados pelo tribunal por compra de votos em janeiro. No pedido de afastamento, os advogados da coligação adversária solicitam a posse de Eduardo Braga como governador e Rebeca Garcia como vice. Se o afastamento de Melo e Henrique ocorrer, a presidente do TRE Amazonas comunicará à Assembleia Legislativa do Estado, que ficará responsável por marcar a posse de Braga. O advogado de defesa do governador, Yuri Dantas, disse que não cabe afastamento do governador e do vice e afirmou que já ingressou com um recurso contra a decisão. E nesse domingo, uma forte chuva causou o desmoronamento de parte da orla de Parintins. O repórter Tadeu de Souza tem os detalhes. Priscila, neste final de semana, a orla da cidade de Parintins voltou a desmoronar. O desmoronamento aconteceu na madrugada de domingo 27, durante a forte chuva que caiu sobre a cidade de Parintins. O empresário e publicitário Leoma Zulay, que mora na orla, está indignado com a falta de política pública para conter o fenômeno de erosão do rio Amazonas. Claro que preocupa, nós moradores daqui da frente nos sentimos impotentes, ninguém pode fazer nada. Isso é o retrato do abandono do Estado para com a nossa cidade. O governo do Estado, o governo federal, está aí à frente da cidade caindo. Não é de hoje, eu moro aqui há oito anos e toda chuva, todo período de inverno é essa tragédia. Este é o segundo desmoronamento registrado na orla de Parintins. O primeiro foi no início do mês de março, quando as chuvas se intensificaram na região. A polícia militar interditou parte da rua Caetano Prestes, centro, onde ocorreu o desmoronamento. A prefeitura aguarda um laudo da Defesa Civil Estadual para saber a extensão do problema. Da redação da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigada, Tadeu. Manaus está há um ano sem os radares de velocidade nas ruas e ainda não há previsão para que os aparelhos de fiscalização voltem a funcionar. Nas ruas, sinais de que havia radar por aqui e parece que os motoristas já se desacostumaram. Aqui no Efigênio Salles, apesar da chuva, tinha muito carro em alta velocidade. Cenas comuns que podem terminar em acidentes graves. Em 2015, 205 pessoas morreram vítimas da violência no trânsito. Um número menor que 2014, certo? Mas que ainda assusta. E a falta desses radares já tem tempo. Desde o cancelamento do contrato da empresa Consladel, até a demora de um processo de licitação que estava irregular. Agora, tudo voltou a estaca zero. 36 equipamentos de fiscalização eletrônica foram retirados em março do ano passado. Você sabia que o DETRAN possui um estudo no qual afirma que depois de 50 metros em locais onde radares eletrônicos são instalados, os veículos voltam a acelerar? Ou seja, não respeitam totalmente os limites de velocidade. E depois de muita polêmica, Manaus completa um ano sem o radar. E a pergunta fica no ar. Será que o sistema deve voltar? Com certeza, né? Porque é muita imprudência no trânsito, veículos andando muito rápido. O risco generalizado, né? Hoje, né? Tudo é uma violência muito grande e tudo. Então, é importante ter. Tudo é muito no trânsito, né? Evita que o pessoal ande com alta velocidade, avanço de sinal, esse tipo de coisa. Vai só atrapalhar. Tudo falhando, tudo não prestando. Certo ponto, só atrapalha, né? O Manaus Trans só se pronunciará sobre o novo processo de licitação depois de uma resposta do prefeito. O prefeito tem preferido não dar detalhes. Se estalizar em Manaus a ideia de que não tem radar, aí a velocidade média do trânsito vai aumentar durante a madrugada. A gente sabe que madrugada acaba misturando bebida com isso, é uma confusão feia. Até se resolver, ruas continuam sem radares e a velocidade aumenta. Depois da programação que relembrou os últimos dias de Cristo, a Missa da Ressurreição foi marcada pela alegria e presença das famílias. Igreja cheia. A data lembra a passagem da morte para a vida de Jesus Cristo. Para os cristãos, o Domingo de Páscoa é dia de comemoração. É a ressurreição de Jesus Cristo, é Cristo ressuscitado, é importante para a família, revigora a gente e nos dá o alimento espiritual. A Missa de Páscoa é uma das mais importantes celebrações da Igreja Católica, além de ser um momento de reflexão. É o momento da comunhão, é o momento de celebrar a ressurreição de Cristo, então é o momento que a família se reúne para festejar. É momento também de ensinar aos mais jovens que a Páscoa vai além dos ovos de chocolate. Ensinar o significado para as crianças também, que é importante, ensinar que não é só o chocolate na Páscoa. Como ela diz, que não foi o coelhinho que morreu na cruz, né? Foi Jesus. Já ganhou ovo de Páscoa hoje? Não. Não? Vai ser quando? Depois da Missa. Durante a chegada da procissão, um dos símbolos mais importantes, o sírio pascal, que representa a luz de Cristo, foi encaminhado ao altar. Nele está cravada a letra grega alfa, que simboliza que Jesus Cristo é o princípio. A celebração foi marcada por cânticos e, no fim, as bênçãos do pároco da catedral. E a tradição do almoço de Páscoa continua. Muitas famílias manauenses fizeram questão de celebrar a data religiosa. Muitas pessoas não abriram mão do almoço em família no domingo de Páscoa. Apesar de muitos católicos comerem peixes nesse período, nesta churrascaria da Zona Sul, o movimento foi grande. Esse movimento desse ano eu quero que seja bem melhor. Espero que seja melhor do que o ano passado, sem dúvida. Mas o importante é estar em família. Foi o que essa empresária veio fazer. No dia de hoje, a família é tudo na nossa vida. É a nossa base. É a estrutura. Então, estar com os filhos, estar com o marido, com a família toda, é comemorar aquilo que Jesus veio nos ensinar. E também é importante reunir os amigos. Então, podemos estar em família, mas podemos também estar com outras pessoas, comemorando este momento, que é um momento de grande vitória na vida do cristão. Mas tem quem prefira manter o cardápio mesmo depois da Semana Santa. A tradição de estar com a família, né? E na Páscoa ainda prestigia um peixinho, né? Porém, a crise não leva em conta a tradição. Mesmo com um cardápio variado, com mais de 10 tipos de peixes, o proprietário desta peixaria reclamou do movimento. Segundo ele, 60% menor do que no ano passado. A expectativa era para ser grande, né? Mas hoje, com essa crise, não foi tão bom. Mas a gente acredita que no futuro próximo seja melhor, né? São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco no programa Agora. A gente se vê amanhã. Música Música